BMW M135 F40. A nova geração da série 1, na versão 135, vem cheia de polêmicas. O carro perde dois cilindros, o carro perde a tração traseira e, de certa forma, o carro perde a conexão com aquela origem que fez a BMW nas últimas cinco décadas. Mas a nostalgia é uma coisa muito poderosa hoje e, às vezes, ofusca a nossa visão para todas as novidades que esse carro está lançando. Então vamos falar um pouquinho delas e vamos falar também dos ganhos de potência dessa plataforma porque a gente acabou de fazer um kit de estágio 2 nesse carro. Vamos falar dos resultados também. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo por aqui, se inscreva no canal agora, já ativa as notificações e não esqueça de deixar a curtida para ajudar com o crescimento do canal da Vanguard. Vem com a gente! Então vamos falar primeiro do motor. Sai o N55, seis cilindros com a turbina Twin Scroll e entra o B48. Você já ouviu falar muito sobre o B48 aqui no canal. Mas, pela primeira vez, a BMW faz uma revisão de fato estrutural e filosófica na preparação do B48 e muda diversos setores aqui desse motor. Aqui a gente já está falando de um B48E de elefante, certo? E esse B48E é completamente diferente de qualquer um dos outros B48 que você já viu até hoje aqui no canal, ok? Eu vou focar nessas diferenças para deixar o vídeo curto em três áreas que a gente considera como principal. Primeiro, houve uma revisão no sistema do intake original do B48 anterior, certo? A BMW redesenhou essas peças e, por acaso, foi no motor B48 que a gente fez aquele vídeo falando sobre intakes e o seu funcionamento. No final daquele vídeo, a gente apresenta o intake da Eventure. E nessa semana que eu estou gravando esse vídeo aqui, a Eventure acabou de anunciar um kit de intake que melhora o intake que já foi melhorado pela BMW aqui para a M135, para esse carro aqui. Eu vou deixar as fotos aí e, se você quiser saber mais, dá uma olhada no link aí que eu vou deixar na descrição do vídeo sobre esse intake. Então, o intake foi uma das modificações que a BMW fez porque o intake original do B48 não era bom o suficiente, ok? E tem Eventure para esse carro. Depois, continuando o caminho aqui do ar, a BMW também fez uma revisão na turbina do B48. Essa turbina que está no B48E é uma turbina maior e ela foi projetada para trabalhar com mais pressão. Talvez seja essa a principal diferença do B48E. E, por último, para acompanhar essa nova turbina que vai trabalhar com mais pressão, a BMW fez uma revisão no coração do B48E e mudou virabrequim, biela e pistão. E acompanhando as mudanças nesses componentes, a gente teve uma redução da taxa de compressão dos cilindros para 9,5E para acompanhar esse cenário, para essa nova filosofia de mais pressão aqui no motor B48E. Na verdade, o que a gente viu aqui é que essa turbina está sendo subutilizada e isso significa que a gente consegue melhorar o desempenho do B48E através de um remap, que é o que a gente faz aqui e é o que você já acompanha há muito tempo aqui no canal. Então, vamos falar dos resultados de estágio 2 nesse novo B48E, que equipa aqui a M135. Só que é lá do outro lado, vamos lá. Bom, então a BMW declara que a M135 F40 com motor B48E tem declarados 306 cavalos de motor e 45 kgf de torque. Nós medimos esse carro aqui no nosso dinamômetro 4x4, 256 cavalos de roda e 41 kgf de torque. Valores sem correção sai, ok? Depois a gente vem e instala o nosso kit de estágio 2, composto apenas de modificações do escapamento e um remap da central, a reprogramação do módulo MG1 desse motor e a gente chega aos resultados de 280 cavalos de roda e 52 kgf de torque. A gente estima por volta de 340 cavalos no motor na calibração atual desse carro, que já está trabalhando com picos de até 1,9 de pressão. Eu sei que são muitos números, muitos valores, muitos detalhes, se você quiser saber mais, acessa o nosso site, vou deixar o link aqui na descrição e lá você vai encontrar um portfólio completo de toda a linha da BMW, incluindo todas as alterações e estágios que a gente oferece aqui para a M135. E ainda como opcional nesse carro, a gente botou os efeitos de estralos no escapamento no modo esporte, que além dos estralos também a gente produziu alguns efeitos visuais aqui na ponteira do escapamento. Eu acho que a gente está ficando bom nisso. Bom, estágio 2 instalado, a gente deu uma acendida um pouco agora nessa plataforma com essa modificação no motor e vamos aproveitar então para botar a M135 na rua, vamos falar das diferenças, as novidades, o sistema X-Drive, a plataforma UKL, que é uma plataforma de tração dianteira e vamos ver o que a gente consegue identificar de melhor e pior se comparado com a M135 anterior, a M135 F20. Bom, nova M135 F40. É impossível você fazer um comparativo de uma nova versão sem invocar a anterior, né? Ou seja, a M135 da geração passada que a gente chamava de F20. Então eu vou fazer esse comparativo apesar de que eu acho que esse é o grande problema de você falar desse carro, você criar as expectativas de que isso de certa forma é alguma evolução da M135 antiga, da F20. Porque há grandes diferenças entre os projetos e a gente não pode ter a mesma expectativa aqui. Primeiro vamos falar da carroceria, né? A carroceria anterior da F20, o chassi F, ela era uma carroceria de tração traseira e isso dava a característica de dinâmica de condução da M135 passada, né? Você tinha aquela tração traseira sempre empurrando o carro, você tinha sempre essa sensação de que o eixo traseiro tava te jogando e quando você entregava o torque do motor, ele sempre dava aquela pequena balançada na traseira que é uma sensação legal de um carro de tração traseira. Mas também nessa situação quando o motor, quando a carroceria tava agachada lá na tração no eixo traseiro quando você tava entregando 100% de torque do motor, a F20 tinha uma característica ruim que era uma certa desconexão com o eixo dianteiro, o volante ficava muito leve e o carro nessas condições assim não passava a mesma segurança que a gente esperava de uma BMW. Isso sempre foi uma característica ruim da F20. Aqui muda completamente, a gente vai pra uma nova carroceria, uma nova plataforma chamada UKL. Eu já falei da UKL aqui no Mini Cooper, aqui no canal, mas essa é uma UKL com uma versão maior. A mesma carroceria da X2 que tem dimensões, tem um footprint maior. Ela nasce com uma filosofia completamente diferente estruturalmente. Ela é um carro de motor transversal e portanto um carro que nasce com um comportamento de tração dianteira. Mas aqui existe um sistema de tração integral, um sistema X-Drive instalado e esse sistema X-Drive tá muito bem calibrado. Ao contrário do Mini Cooper, que tem um motor muito parecido aqui, quando a gente dá o torque, a gente sente o eixo dianteiro brigando pra entregar a tração e ao mesmo tempo direcionar o carro. A gente sente isso num volante e aqui, com esse sistema X-Drive, é completamente diferente. O carro não tem mais essa tendência, ela tá muito amortecida, ainda existe. A gente fez o remap aqui, tem um pouquinho mais de torque, a gente tá na faixa dos 50 kg. Você ainda sente em baixas rotações uma pequena, uma leve puxada do motor, mas o carro não tem mais esse comportamento de um carro de tração dianteira. Então você fazer esse comparativo da F20 com a F40, é comparar maçã com banana, não dá, na verdade. São comportamentos completamente diferentes. Bom, então se não é justo a gente fazer o comparativo com a geração anterior, vamos fazer o comparativo da F40 com os seus concorrentes, com a CLA35, que a gente já falou aqui no canal, e com o Audi S3, que ainda tá pra vir na nova geração. E a gente não testou, então a gente não pode falar dele ainda. Comparado com o que a gente tem de competição aqui no mercado, ou seja, carros de plataforma com motores transversais, a M135 é um carro muito capaz. Ainda mais depois do remap que a gente fez. Ela ainda tem uma característica de perder um pouquinho em altas rotações. É um motor ainda 2 litros, né? Mesmo com essa configuração nova de turbinas e uma taxa de compressão menor, né? Uma coisa compensando a outra. O estilo do carro ainda é um motor, ainda é uma plataforma UKL, muito parecida com o Mini. Ainda tem um comportamento muito parecido com o B48 do Mini Cooper, mas com um fôlego maior, mas ainda assim com essa tendência de em alta o carro perder um pouquinho de rendimento. O sistema X-Drive é bem equilibrado, a gente não tem essa tendência do carro de ficar mergulhando. O volante ainda dá aquela puxadinha de tração dianteira com muito torque depois do remap, mas está muito mais amortecida, os freios são muito bons, o carro tem bastante confiança. Enfim, é um carro mais equilibrado para o uso do dia a dia, com uma boa reserva de potência. Aqui no remap desse carro, o que a gente fez foi explorar um pouco dessa nova turbina, mas na verdade ainda tem muita margem não explorada. A gente não está avançando aqui, porque a gente já está em níveis de pressão de coletor bem razoáveis. Apesar de que o B48 tenha sido reforçado para aguentar esse nível de pressão novo, a gente está indo aqui com mais cautela. A retomada do carro ainda é uma das características principais aqui. Lembra muito a CLA35, o carro está muito equilibrado em termos de potência e sensação. E também vale lembrar que aqui nesse remap a gente botou no modo esporte os pipocos no escapamento, os estralos, mas em uma versão um pouquinho mais conservadora. Esses estralos acontecem toda hora na redução do motor, e a gente já explicou isso melhor lá no vídeo da Z4. Vou deixar o link aqui, que a lógica, a filosofia é basicamente a mesma, certo? A proposta desse carro para brigar com a concorrência está no mesmo nível. É um carro muito capaz, o motor, a tocada, as propostas são muito equivalentes e um pacote talvez mais amigável para uso no dia a dia. A gente também tem o B48 com uma revisão, uma reconfiguração da filosofia do motor, trabalhando agora com muito mais boost, muito mais pressão, entregando novos níveis de torque, valores sem correção, medidos no nosso dinamômetro no modo 4x4, certo? Esse motor também vai estar presente em outros carros da BMW, como a X2 M35i. O que a gente fez nesse carro dá para fazer lá também. E também ele está disponível em alguns carros da Mini Cooper, o Countryman, e também o Mini Cooper GP, que vai ser lançado muito em breve aí no país. Parece que as unidades já desembarcaram aqui no continente. Bom, então é isso, senhores. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e essa daqui é a Avantgarde. Eu sou o Guilherme e a Avantgarde. Eu sou o Guilherme e a Avantgarde.